Gente, na semana passada mostramos aqui no GE um douradense que estava concorrendo no Bola Cheia do Fantástico. Você viu o programa de ontem? Pode meter uma bola bem cheia em Dourados, Mato Grosso do Sul e pode subir o som. Vem chegando o verão. Danilo Verão foi chegando calmamente para a cobrança de falta. Era de muito longe, muitos não acreditariam. Mas quem estava ali era Danilo Verão. Com este golaço de falta, que mudou as estações do ano no Centro-Oeste e 57% dos votos, o Bola Cheia deste domingo é Danilo Verão. Vem chegando o verão. Parabéns Danilo Verão, Bola Cheia.